A Zeve 4 hoje e o mês então de resultados está bombando semana passada, fechamento principalmente dessa última semana tivemos aí muita volatilidade trazendo o Ibovespa também para casa dos 130 mil pontos, observando vários e vários resultados muito positivos, vamos dizer assim, em observação de uma bolsa que estava desacreditada nos 119 mil pontos, então é legal que a gente possa estar de olho nos nossos ativos, no caso nesse estudo específico aqui, estamos focados junto à movimentação relacionada a nossa, a Zeve Travassos, a Zeve 3 e a Zeve 4 e claro o amigo e amiga investidor que está de olho também como nós aqui do canal Ações e Moedas está observando alguns pontinhos interessantes também que podem fazer mais volatilidade, já pegando aqui a parte também do Trading View, nós estamos fazendo nossos estudos junto a a Zeve Travassos na Zeve 4 e a Zeve 3, o amigo observa comigo aqui, muita expectativa no ativo que reflete muito bem a parte das informações, pimentinha número 3 aqui, ela explode rapidamente e devolve o movimento, então para essa semana, essencial principal para nós é focado no segundo estado trimestre do 24 que vem na quarta-feira no fechamento então do pregão e aí claro o canal Ações e Moedas estará monitorando segunda, terça, na quarta principalmente, todo dia aí colhendo informações para que a gente possa trocar sempre as melhores ideias a respeito do ativo que está em nossa carteira ou também o amigo queira estar colocando os estudos em pauta para ver se se encaixa ou não na sua estratégia este ativo, a Zeve Travassos, a Zeve 3 ou a Zeve 4, né? Então, se você é novo aqui no canal Ações e Moedas, aproveite e já se inscreva junto ao canal também, clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro, como eu falo sempre, já dê seu like motivando o canal e compartilhe também esse vídeo com mais amigos que gostam do ativo específico, a Zeve Travassos ou demais assuntos também que estão abordados junto aqui ao nosso canal, né? Então, já tomando por base essa movimentação como estou falando para vocês, de olho na parte dos resultados, na parte aí das petrolíferas, por que não? Já estamos aí no segmento, né? Na exploração do petróleo, então é um ponto bem interessante onde vários amigos também já vêm, claro, posicionando suas informações aqui fazemos o vídeo focado em a sua, vamos dizer assim, sua dúvida, sua expectativa coloque nos comentários para que a gente possa estar sempre atento e vendo mais e mais informações que embasam o nosso estudo. Aqui então, o amigo João Batista vem falando assim que começar a divulgar dividendos vai puxar forte e alta, acredito que no caso da Zeve Travassos possa demorar um pouco mais essa sua expectativa, amigo, porque temos aí uma nova movimentação, esse braço novo pode exigir muito e muito capital no momento, no curto prazo, né? Então, temos que ficar atentos aí como o CEO que aí vem passando, né? Nas suas últimas entrevistas que quer até o final de 2024 mais e mais possibilidades de aquisição potencializando no médio e longo prazo depois a parte então de novos postos estarem aí podendo performar é o que nós esperamos aqui, né? de uma forma mais positiva em linha, né? do esperado e trazer um resultado interessante para a empresa e também para os acionistas na parte da cotação que vem na parte focada aí do crescimento da Small Cap a Zeve Travassos, né? Aqui o amigo Flávio Vicente me falam também Boa noite, amigos, né? E o amigo Valdinar também mandando um boa noite também estou posicionado para longo prazo, preço médio R$1,50 estou aqui, se não me engano, R$1,58 mas observando fechamento de sexta-feira R$1,54 é legal, como falo para vocês, vocês estudarem o seu ativo e se puderem estar com uma cotação, vamos dizer assim o preço de tela aqui R$1,54 amigo Valdinar está R$1,50 eu estou aqui R$1,58 estamos bem próximos ali observando, claro, se tivermos uma correção teremos que estudar observar toda a expectativa do mercado para o ativo se se encaixa em nossa estratégia para que a gente possa observar novos pontos se é interessante um preço médio caso venha informação de potencial destravando a cotação já podemos observar também a nossa volatilidade vamos dizer, a nossa carteira, né? no ativo específico fazendo o nosso faz-me rir mas aí tendo por base também observando essa projeção essa expectativa futura onde podemos estar fazendo também novos aportes surfando uma possível onda isso é o que esperamos como falo sempre para vocês mas expectativa versus realidade tem que ser colocada em primeiro ponto ali porque o mercado é soberano como falam vocês, né? então ficamos à mercê dele mostrar para nós o que está vendo o que está direcionando e aí sim estudando como fazer essas novas movimentações no mercado financeiro para que a gente possa extrair também uma certa porcentagem por estar tomando risco junto à renda variável são vários pontos que gosto sempre de estar compartilhando com os amigos para que você trabalhe seu mindset você que veio da renda fixa buscando a renda variável tem todos esses movimentos entre altas e baixas do ativo no curto e também médio prazo então é legal que você possa se interar melhor da tese que está ali relacionada o ativo na sua expectativa porque pode de uma hora para outra você observar um certo movimento junto a uma companhia onde a parte da cotação se você está rapidamente querendo uma evolução do preço e você pode porque não ficar em seis meses um ano um ano e meio já tive ativos em minha carteira que eu fui comprando 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 em um certo período já passado de um ano e meio acredito e não saía daquela movimentação até que destravou no caso da Pomo 4 Marco Polo sim agora você vê que ela já fez aí uma valorização de 150% na carteira mas levou anos e anos ali junto a uma small cap também focada ali em toda uma estratégia que estamos estudando vendo como falam vocês mercado financeiro se você está nessa ânsia do day trade como muitos entram pela porta do day trade você fica muito aí na expectativa que pode como falam vocês sair um pouco de um foco onde você pode fazer uma evolução em seu capital mais gradativa mas aí focado aqui em Azeve 4 então tivemos essa semana fechamento do Ibov como falei para vocês movimentação bem interessante vindo também várias e várias empresas performando de maneira positiva refletindo 25% no dia como tivemos aí a Casas Bahia a Bia 3 tivemos também lojas Renner na parte do Valeiro também performando 7% com um bom resultado agora aqui estamos observando no caso Azevedo Travassos que vem focada na parte de infraestrutura as operações estão correndo numa normalidade você observa também agora a exploração de petróleo já vem também com novas opções no médio prazo para serem resolvidas no caso de uma nova empresa nossa nova vertente junto a nossa bolsa de valores brasileira B3 Azevedo Travassos focada em petróleo e Azevedo Travassos focada junto a infraestrutura como já é conhecida anteriormente então esses são vários pontos se o mercado entender observar essas possibilidades como de ganho potencial interessante acreditamos que podemos ver logo mais aí uma AGE no caso e também um destravamento da cotação aproveite coloque nos comentários como falam vocês como você está observando este ponto em específico e também claro na parte dos postos adquiridos postos periquito na parte de exploração são 5 postos acreditamos que um deles ali possa porque não performar um pouco mais do esperado vira mídia logo mais essas notícias de potencial porque temos o ativo em mãos aqui em nossos estudos que é explosivo dependendo da informação ela faz rapidamente uma movimentação tanto positiva quanto negativa então até o momento já citei em vídeos anteriores falei a respeito para vocês mas é bom estar sempre ressaltando que até o momento não observamos nesse curto prazo de observação de dezembro de 23 até o momento da gravação nenhuma informação que viesse fora de uma linha específica dos nossos estudos que viesse desabonando a operação até o momento e aí você vê com a gente movimentação de muita volatilidade no ativo né a mesma forma que ele sai aí rapidamente buscando o fluxo do comprador não entendemos do porquê toda essa parte devolvendo o movimento onde para nós em nossa tese nosso estudo né observamos um movimento vamos dizer assim gradativo até o momento claro pode surgir alguma informação como eu falo a vocês junto ao mercado que mude completamente o visual da nossa estratégia por isso que o mercado financeiro quando você sai da renda fixa vem para a renda variável você tem que estar ciente de estar vendo que você está buscando colocar o seu capital em um risco muito maior do que você estava junto a uma renda fixa que você sabe que passou um período você tem x reais vamos dizer assim de valorização no seu capital você está ali tranquilamente mas você buscando na renda variável você pode ter múltiplos melhores ou também estar ali tomando um certo calor então depende o amigo investidor como está vendo essas possibilidades e focado no caso nessa semana então quarta-feira o resultado segundo trimestre do 24 de Azeve Travassos Azeve 3 e Azeve 4 temos para comentar com os amigos também focado claro na parte de movimentações de percentual de ações alugadas esse é um ponto bem interessante também para que a gente possa em linha estarmos vendo toda a movimentação porque falei para vocês dos meus estudos junto a movimentação quando surgiu a opção da empresa estar comprando postos buscando novamente participar da exploração de petróleo e aqui meu posicionamento foi em 2003 aqui no mês de dezembro comecei aí o que eu observei interessante já quero compartilhar com os amigos foi focado aqui no mês de dezembro tínhamos aí exemplo pegar uma data específica numa data cronológica no caso aqui que eu fiz a aquisição mas no mês de dezembro tínhamos aí 0.95% de ações alugadas aqui em Azeve 4 marque o número 0.94 em dezembro quando eu fiz a aquisição aqui das minhas primeiras ações observamos estudos expectativa e fui aí grativamente como falam vocês só com o trocado das pizzas comprando mais e mais ativos ali que se encaixavam mensalmente na minha estratégia ou como falam vocês tenho aí 5 pimentinhas na carteira tenho ações perenes ações pagadoras dividendos fundos imobiliários também falei pra você no vídeo anterior aqui referente a também MXRF11 um dos maiores fundos aqui nacionais tem mais de 1 milhão e 100 de cotistas maioria deles CPF observando a expectativa do pagamento mensal e também vem em alguns pontos interessantes calote falei aqui uma explicação breve mas pra que você possa refletir do que acontece no mercado financeiro você assimila a informação e vai em busca da fonte para que você possa observar ali se impacta muito ou não junto ao ativo se está essa correção fazendo justo a movimentação se é interessante você também tomar risco junto a um fundo imobiliário se você vê que a sua estratégia é legal e está recebendo dividendos mensais outros amigos não se encaixam nessa estratégia gostam mais de volatilidade no caso aqui a parte das ações de pagamentos também trimestrais semestralmente anualmente de dividendos e aí como estou falando pra vocês focado aqui nesse mês então relacionado de dezembro de 2023 até o momento da gravação temos aí passado então oito meses correto pegando ali na 095 no dia 4 de dezembro de 2023 hoje dia dia 10 dia 11 de agosto praticamente aí no caso oito meses e você vê comigo só uma escalada na parte então focada nas ações aqui no percentual de shorts então o pessoal como eu no meu caso eu se posicionei observei o que é interessante junto ao ativo e de lá pra cá aumentou gradativamente como eu já vou mostrar pra vocês saímos aqui de 0 olha uma mínima também aqui de 059 no dia 12 fica mais próximo do nosso dia 11 aqui ó no caso que eu estou buscando oito meses nesse estudo então saímos de 059 percentual de ações alugadas já fazendo picos anteriores aqui ó na casa de 6,56 ou seja subiu praticamente 5,98% o percentual de ações alugadas nesse movimento aqui ó que buscou no dia 2 de julho de 2004 já tivemos correção claro mas aí novamente 6,65% no dia 26 de julho e agora fechamento então no caso aqui dia 8 de agosto uma leve correção aqui no ativo 5,93% então tivemos aí uma alta de 500% se observarmos aí de 0,59 buscando 5,95 aí 0,95 junto ali ao fluxo vendedor segurando aí a parte da cotação como você está observando você parou para estudar ver também nesse sentido aqui o percentual de ações alugadas do ativo que você está estudando acredito a ZV Travassos para colocar em sua carteira ou já tem também em sua carteira para que você possa trabalhar como falam a vocês o seu mindset observando assista o vídeo na íntegra não corra o vídeo aí porque você tem vários e vários insights nessa cronologia que eu estou proporcionando para vocês aqui para a gente debater boas ideias a respeito então desse novo ponto para sermos atentos que ocorre na quarta-feira agora dia 14 segundo o resultado trimestre de 2024 de Azevedo Travassos nossa bolsa brasileira B3 como falam vocês está aí a bolsa emergente claro mas aí disputando o smart money com o pessoal focado no intuito dessa correção dos juros junto ali ao mercado americano pelo Fed e aí possa porque não vir aí um fluxo bem interessante novamente movimentando a nossa bolsa e aí você com a sua estratégia pode estar surfando essa onda né será que teremos a corrida dos touros aí o rali das ações do final do ano então são vários pontinhos né como falo para vocês para que a gente coloque principalmente ali nos primeiros pontos do nosso checklist para esta semana em principal e visualizando pelo menos o final do ano são apenas aí mais quatro meses né de estudo ali para que a gente possa fechar a nossa tese do estudo de Azevedo Travassos para o ano de 2024 visualizando também anos futuros né porque quem vem para a bolsa acredita que você não quer fazer uma experiência curta você quer aí trabalhar aí seu potencial de amplificar melhorar o seu capital então amigos um vídeo bem rápido focado junto Azevedo Travassos Azevedo 3 e Azevedo 4 hoje obrigado pela parceria de vocês até mais Azevedo